Música Tá na mesa Finalmente, espera a hora Não é rapaz Nossa, o dia que demora foi essa Né, parece até que tava fabricando comida Olha aqui, vocês parem de reclamar Porque não foi vocês que passaram duas horas que tava fazendo se encher Inclusive, vocês não sabem a dificuldade que foi De tentar preparar essa carne Vocês deveriam me agradecer Porque é só um milagre mesmo pra fazer cozinhar pra vocês Para com isso, eu sei que você cozinha pra gente porque nos ama Não, eu cozinho porque se eu deixar vocês cozinhar E você destrói a casa Ai, que exagero Exagero, Django Você lembrou de uma vez que eu deixei você cozinhar? Você disse que ia fazer macarrão com ombro A gente trouxe uma galinha pra dentro de casa E como é que você acha que eu ia pegar o ovo? Olha, eu realmente não vou discutir isso com você Esse dia foi incrível Ai, queria tanto saber o que aconteceu com a divisa Provavelmente virou 9 Enfim Vem cá, tá falando ali aqui não A gente não era em 7 Verdade Tá faltando em um gui Normalmente reclamo quando eu vejo alguém falando de boca cheia Eu sou de medo tão fofo que eu não tenho como brigar com ele Me chama de fofo de novo pra você ver se eu não pago essa faca na sua garganta Nossa Pra que agredir? Caralho O outro que estou louco Tá bom, né? Vem cá, eu vou mesmo ter que chamar a criança Olha, eu acho que vai sim Se você não chamar ele, não sai daquele quarto nunca Ah, eu mereço Miniongui Que que é? Para de vir gritar, eu já tava vindo pra cá Eu falei que a comida tava pronta a meia hora Olha, vocês não explorem minha boa vontade não, viu? Ai, esti, eu tava fazendo os últimos ajustes da música nova Tá, tá, agora eu senti como Eu quero conseguir comer, parece que eu converso demais O que é isso? O que? Isso É carne, ué Tá, mas que tipo de carne? Carne? Carne, ué A marca? Você quer saber? Uhum Cadê que é uma marca lá, famosa? Que? E por que não compraram uma carne de sempre? Porque tava cara? Ah, gente, é milionário Ai, que agonia por causa de uma carne, é só comer Carne é carne, tem o mesmo gosto Não, não tem o mesmo gosto, eu não vou comer isso É o quê? Que isso, devo fazer birra agora? Virou criança Eu só como carne de uma marca específica e você sabe muito bem disso Ai, Young, que agonia, é só comer a carne Eu não vou comer, dá licença Ah, não, eu não passei a manhã inteira da cozinha Mas pra você não comer agora Eu tô acostumado com uma marca e eu não vou mudar Eu vou comer uma maçã Ei, e que você não... Young, você não pode almoçar bem mais isso Não se preocupe, eu faço comida mais tarde Young, volte aqui e come a comida que eu preparei Poxa, Young teve tanto trabalho Young, o que? Ai, por que você me bateu? Nossa, você me assustou Mas você me viu chegando Tá, a sua cara me assusta Ai Isso ainda tá doendo, nem foi tão forte assim É, mas o tapa da minha destino ainda dói Ah Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei Foi assim tão... Ai, tá porra Mas o que que foi isso? Young, mas o que que tá acontecendo? Mas o que? E aí, Jimin, tudo bem? Você sabe o que aconteceu com Young, não para de correr? Ah, isso, nem só pra passar a energia Porra e para Mas por que ele tá fazendo isso? Vai saber, se fosse você não ficar lá na frente Mas por que que ele... Eu avisei Não tá melhor do que tomar um pé ou energético E aí, Yoni? Vai ganhar energético? Não, obrigado Não quero ficar com a água Correr tanto canso Mas o que? Quem foi que colocou a comida perto da água? Não fui eu Eu acho que fui eu Ah, que droga Agora nem água eu posso beber mais Oxe, por quê? Todo mundo sabe que se você botar água perto da comida A água, logicamente, vai estar suja da comida Mas que tipo de lógica é essa? A lógica dos gatos O Young virou um gato Que susto, homem De onde você que surgiu? A raiva que eu tô do Young me invocou Raiva de mim? Eu sou a vítima aqui Eu quero saber que água que eu vou beber agora Ah, eu vou te mostrar aqui algo Gente, calma, não Calma, gente Gente, pelo amor de Deus Calma, calma Bebe, bebe, bebe Toma na água agora Bebe, bebe Toma na água agora Eu vou te fazer um gulinho de água Uma princesa sabe usar uma colher Tem mil sapatos pra escolher o que quiser Tem conduta exemplar É discreta ao jantar E demonstra interesse para ouvir Uma princesa nunca esquece de sorrir Pés delicados ao dançar O protocolo respeitar Goste ou não, a solução é dizer sim Sua postura, por favor Mais elegante que uma flor Saber curvar e sempre acenar Assim O seu porte é perfeito Sem mania, outro é jeito A cabeça vira devagar Eu beijo Caminhando com cuidado Um sorriso delicado O que sente nunca demonstrar O que sente nunca esquece de sorrir Obrigado.